Ô, 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 cara tabaqueiro, mano, dá um abraço grande pro pessoal da Move Mix Eu fiquei sabendo que vocês vão passar assim com o negócio de irar Uai, moço, ó, felizão demais pelo carinho, que Deus abençoe todos vocês, viu? Tamo junto, ó, seus caras de tabaco maçado Hoje eu vou arregaçar essa cidade Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai Toma Toma, vai piar a noite inteira, ai, ai Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai Vai bala, sal, pedra, gozeira, ai, ai Hoje eu tô com dor em mim, caba não, caba sim, tô facinho, facinho Quando eu chegar no forro, a poeira vai subir, safoneiro vai gritar Corqueiro que não balança, até vai balançar As mocinhas pelos canos vão começar a dançar O forro é bem manhocinho, tudo a dia vai mais Eu que não sou nada, vou, puxo logo lá pra trás Enquanto o dia suor, e ele não vira pó Pode amanhecer no dia, na ré do pé do forro Aqui é dez anos de boteco, relaxe Se der alguma coisa, nós vamos pro meio do povo E nós fazemos a voz e violão, pode ficar tranquilo Fazer um? Pode Menina, caça comigo que você não passa fome De dia você come, come Pra de noite a cobra te come Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai Toma Como vai piar a noite inteira, ai ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita semelhança, hoje eu quero aliviar Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai Vai balançar o pedra, você Hoje eu tô com dor de mim Grava não, cava assim Tô facinho, facinho Hoje eu vou arregaçar essa cidade Toma, 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 toma Toma Tchau Tchau